Fala, gurizada, beleza? Então, é a continuação da parte 1 do vídeo lá de férias, beleza? Então, espero que gostem, deixem o like, se inscrevam no canal, valeu, tudo de bom, gurizada, bom vídeo! E aí, gurizada? Fiquei cansado, mas cheguei. Olha só, olha o tamanho da traíra. E tem mais uma... Caramba, cansei, eu tava lá, mas vim correndo. Olha, duas traíra, uma aqui, a outra, a maior é desse meu cunhadão, que não fala um A, que tá com vergonha, não sei o do que. Daí as... Juno, como é o teu nome? Não, além da... Lambari, é. Os Lambarizinhos, meu pai deixou dele em algum outro lugar, mas olha o tamanho dessa traíra, cara. Que grande. Tudo nesse riozão aqui. Quer dizer, lago? Vem lá. Minha irmã tá chamando nós pra tomar café, eu vou mostrar a casa lá pra vocês agora. Beleza, pessoal? Ontem... Olha, colocou a isca. Melhor do que a isca artificial. Olha lá, jogou lá, agora vem com o meu mulinete, né? Ele não consegue fazer as coisas com o mulinete dele. Você não gosta de pescar, né? Mas o é o meu? Eu gosto. Eu tô pescando. Olha lá, pessoal, vem com o chunguinho. É? É ali pro lado. Nossa. E aqui, pessoal, tinha... Ó, tem uns aqui ainda, mas é bem pouco. Quer dizer, não dá pra ver. Tá refletindo o sol na água. Tem uns lambarizinhos aqui, assim, ontem, de noitinho. Sabia que aquela alinhada arrebentou? O quê? Ela arrebentou. É? Sim, sim. Ó, louco. O bicho era grande. O do Júnior, ele é charmado? Charmado, ele não arrebentou, você pegou na boca. Mas nem eu não, não foi só. Que sorte. Vamos lá, pessoal, mostrar a casa pra vocês agora e tomar um cafezinho. Positiva. Então, pessoal, pra vocês... Aí, ó. Olha lá, meu cunhadinho. Vindo fazer o quê? Piscar. Então, gurizada, eu tô dirigindo aí. Não dá pra me mostrar ali por fora, porque não tem ninguém pra tá filmando pra mim. Eu não tô com... Não sei lá se tem algum lugar pra me pôr aí, mas... É, eu tô dirigindo só aqui, fazendo voltas, né? É, eu vou pra lá, viro, faço tudo aí, beleza? Ô, gurizada, olha só quem começou a fazer o fogo no fogão, olha aí, hein? Ô... Isso mesmo. O guri ainda. Lembrar os velhos tempos aí, ó. Que era só no fogão, a lenha. É, ele começa a fazer bastante fumaça primeiramente, amanhã, isso daqui a pouco já para. Vamos ver se vai dar certo esse fogo aí. E vamos ver se minha mãe vai conseguir fazer comida, né, mãe? Você quer fazer uma feijoada, hein? Eita, não é isso. Olha só. Pegando fogo. Fregandinho. Oxi, senão. Nossa. Que fumaça. Você tá doido. Nossa senhora. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. É isso aí, mas tá aí. Vamos dirigir de volta. Tá, o tardogorzinho, né, Júnior? Então, pessoal, vamos lá agora para tentar mostrar aí um pouquinho para vocês. Deixa eu ver aí, ó. A minha irmã lá, pessoal. A tal da Bruna Luiza, minha irmã. Deixa eu subir o vidro aqui, né? A gente faz a volta e volta tudo de volta. Beleza, pessoal? Mas é isso aí. Não vou ficar muito mostrando aqui. A precisada começou a pegar fogo na nossa chaminé aí, ó. Tudo graças a quem? A quem, ô? Chefe, né? Chefe, chefe. E de oveio, não adianta. Ele nasceu para isso. Meu Deus do céu. Tá aí, ó. Fazendo fumacinha. Daqui a pouco começa a fazer o churrasco. Bão, chumarão. O Júnior dançando lá. Vai ser feijoada hoje. Não, churrasco. Aí, pessoal, só de noite agora. Acabei de ficar sabendo que é só de noite. E ainda mais com essas... Traírona, hein? Que ainda não tá morto, esses bichos, pelo jeito. Olha lá. Tá respirando, meu. Se o bichos é viva mesmo. Fogão, lenha, matão e bora dirigir, porque eu nunca posso, então... Bora lá. Mas beleza, pessoal. Depois eu volto com vocês, hein? Positivado? Começou a chuva, grisada. Olha só que azar. Começou a lavar o carro. Eu não tô nem focando. Foi mal aí. Olha aí. Calma aí, pessoal. Não sei o que que deu aqui. Tirar um zoom. Focou. Olha aí, ó. Chuva. Infelizmente, o pescador tá como lá? Morrendo de inveja. Inveja. Morrendo de raiva. E aí, pessoal, vamos tentar fazer uma disputa desse aqui, ó. Vou ver quem é melhor. Calma aí. Deixa eu dar um jeito aqui. Esse aqui é meio ruim. Vamos achar um outro aqui. Ai, ai, ai. Calma aí. Aqui tá fazendo uma mais coisa que eu vou montar. Poxa, não, pessoal. Tá meio difícil pegar e fazer com uma mão. É um passo até de... Olha, acertei nos 50. Vamos pegar mais um e... Ai, não, que droga. Não tá nem grudando. Eu sou ruim nisso aqui, pessoal. Já tá um, dois, três, quatro. Pessoal, olha o que a gente começou a fazer aí no fogão alhém. Já faz um tempo agora. Já tá praticamente bom aí. Olha, uns pinhãozinhos que a gente catou ali. Olha aqui. Já devoraram praticamente bastante, hein. E os outros tão aonde? Pescando. Da hora, eu também tava pescando até agorinha, mas... Eu parei e vim pra cá dirigir o carro. Ai, gurizada. Agora já é tarde tarde. Parou a chuva faz tempo. Olha aí. Fui aproveitar um pouco aqui, né? Ficar um pouco off do celular. Então, fui pescar ali. Pesquei bastante peixe lá com o meu cunhado, com o meu pai. Bichinho chato. Tem muito encomendado, né, gente? Olha lá meu cunhado, pessoal. Calma aí. Deixa eu achar o bicho. Não dá junto, essa droga. Ele tá lá. Lá. Então, vocês estão vendo naquele... Calma aí. Aqui. Nesse cantinho. Ele tá vindo. Ele foi armar uma... Puts. Uma vara lá pra poder tá pescando. É, umas traíra. E agora chegou a hora de eu tá mostrando a casa pra vocês, pessoal. Dei umas enroladas aí, mas agora eu vou mostrar. A gente já tá fazendo agora, esquentando o fogão, a lenha de volta. Pra tá fazendo em um cachorro quente. E olha ali. Outra pessoa também. Deixa eu achar. Calma aí. Olha lá. Ali, ó. O outro pescador. Também. Tá ali, irmão. Olha lá, meu cunhado. Tá pegando, tá pegando. Ficou. Olha lá, meu cunhado. Olha lá, olha lá, olha lá. Pegou. Uhul. Olha aí, gurizada, o pescador. E eu tava filmando bem na hora. Que noizei, hein. Você viu? Levei a sorte de tá filmando bem na hora. E aí, Júnior. Pegou? Pegou? Peguei. Nós filmando bem na hora. Olha aí, gurizada. Olha o tamanho. É pequenininha, né? Mas já tá... Pequenininha. Já tá bom demais. Já não tá na hora. Daqui a pouco começa o cabão. É. Olha. Daqui a pouco já tá. Já tá mais armado lá, alguns? Vai armar agora. Tem mais, mas tem mais algum? Tem mais uma. Tem mais uma lá, gurizada, armada. Lá no canto. Aquilo ali não sei se tá armadinho ali no canto. Mas... Olha, ó, meu pai também. Bateu muito. Olha lá. Começando o horadinho dela. Olha lá, gurizada. Olha o pai lá. Né, pai? Tá só esperando? Tá, tá armadinho. Nossa. Bora lá, pessoal. Vamos mostrar. Olha lá, minha mãe nem pegou. Nem vou dar um zoom. Olha lá, minha mãe. Ai, pessoal. Como tá bom ficar aqui, hein? Ai, que céu. Caraca. E o pescador. Já volto com vocês. Bom, pessoal. Essa aqui é a casa. É uma casa bem simples, mas é grandona. Tá ótimo, né? Aqui tem três sofás. Uma TVzinha ali. É... Não é muito grande, mas é ótimo. Tem DVD ali pra não assistir. Só que tem bastante filme. Só que tudo filme de terror. E a gente já não olha muito desses filmes, assim. Pra cá tem um negocinho. Tem uma... Meio é uma lanterninha. Da hora. Aqui... Aqui já é a cozinha. Tem algumas mesinhas. Tem mais e menos que pra fora. A gente tá lá pra fora. Aqui, pessoal, é o quarto. Tá meio bagunçado que a gente dormiu. É... Fez uma milhares de coisas aqui. Se trocou de roupa, né? Aí, ó. A cama aqui. O guri ali no meio, né? Pegando mais lenha. Aqui é um banheirão. É um banheirão gigante. Muito grande, cara. É o tamanho do meu... Quarto antigo lá na minha outra casa, pessoal. Aqui é mais um quarto. Aqui tá bem bagunçado também, né? Aí, ó. Olha só. Mais uma bolinha aqui pra não jogar. Ó, a vista aqui desse quarto. Tem o meu cunhado ali. Olha a coisa da chaminé. O pescador. Aqui só dá joinha. Porque tem... Tá com vergonha de aparecer. Não sei do que. Vergonha. Beleza. Vamos lá, pessoal. Aqui. 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 Tem ali a cozinha. Aqui, pessoal. Vai tomar as pescadoras. Nossa. A gente tá fazendo numa vina. Quero que antes eu mostro os peixes. Tá brincando. Mostrei. Quer dizer, vou mostrar agora. Então, pessoal. Essa aí é a casa. Como eu falei, simples. Mas tá ótimo. Ali tem um negócio de dardo. Que a gente tá brincando toda hora. Aqui. A gente não tem nada pra fazer. A gente tá brincando. Aqui tem mais uma mesa. Então, eu falei. Essa casa é cheia de mesa. Aqui tem... Já todos os peixes. Bastante... É... Ô, Júnior. Como que é o nome dos peixinhos que não é... É tipo tilápia? Não. É. Tem cará também, mas... É... Lambari. Lambari, pessoal. É lambari isso aqui. Aqui tem algumas coisas nossas pra poder pescar. É... É... Massa. Aqui é ração pra pescar. Ô, Júnior. Você nem pegou ração pra nós pescar, né? Sacanagem, hein? Você trouxe ração e não deixou nós usar, né? Beleza? Aqui tem um sofá. E é isso. Carro. A chácara em si, pessoal. Tem bastante pra coisa. Ah, tem uma roda d'água lá, pessoal. Lá pra trás. É meio longinho. Mas é bem da hora. E eu vou estar postando lá no meu Instagram sobre a roda d'água. Se vocês quiserem estar vendo sobre a roda d'água lá. E até no meu Instagram é só vocês começarem a me seguir lá. Que é yt.gustavohenrique. É de graça, pessoal. Deixa o like e se inscreve no canal aqui também. Então... Olha lá. Um burrinho. Olha lá. Coisinha mais fofinha. Bastando. Esse aqui é o... É a mãe. Então, pessoal. É isso aí. É a casa. Beleza? A gente também tá jogando bola ali. Mais uma bola minha. No caso, aquela ali é da casa. Tem mais um sofá. Que é o... Cheio da casa. Né, pessoal? É isso aí, casona. Esse é o meu final de semana em Rio Negro. Eu espero que vocês tenham gostado desse lindo e belo final de semana. O vídeo ficou um pouco longo, mas tá valendo, pessoal. Porque eu acho que esse vídeo ficou interessante. Ficou da hora aí pra vocês. Então, me ajuda deixando o like, se inscrevendo no canal. E é isso aí. Se vocês querem mais vídeo, esse aqui, que nem eu mostrei pra vocês, é de fazer costela fogo de chão. Se vocês querem mais vídeos de viagem, de passeios, assim, em família, é... Só deixa aqui. Ih, tem bastante pinhão caindo, pessoal. A gente já catou um monte de pinhão. Né, pai? A gente já catou um monte de pinhão? Bastante pinhão. Bastante pinhão, bastante peixe. Bastante peixe, bastante pinhão. Você só saiu, não, Cláudio? Tá bom? Eu não achei. Tá no freezer. Ah, pega lá, então. Só terminando aqui. Mas é outro, é outro já? Não, é o mesmo. Mas você tinha mostrado o ar que ele pegou ali. Aquela hora, mas não pronto. Pega lá. Então, pessoal. Aqui, ó. Cai bastante pinhão das aralcárias. Então, a gente catou bastante. Já fizemos. Vamos fazer mais depois de noite. E se quiser fazer mais depois de noite também, né? Amanhã, não sei. Deixa eu mostrar pro meu pai ali, ó. Vou chegar aqui perto do meu. E ali, ó. Carvão. Né, pai? Você que vai fazer churrasco hoje? Aqui. Faz aqui. Não, mas é muito peixe. Não vai vencer comer mesmo. Nossa, gente, pessoal. A gente pegou muito peixe. Olha aí, ó. Olha só, pessoal. Ó. São duas. Traíra, não é, pai? Uhum. Olha só, pessoal. Agora é só... Prontinho. Só fritar. Não tem que temperar? Põe sal. Além de sal. Não, faz. Você vai cortar elas assim? Não, não vai comer, não vence. Na verdade, já tem que ir pra comer, porque vai dar embora. Tem muito, pessoal. Muito peixe aqui. Nesse rio. Olha aqui. Pessoal, pra lá, ó. Tem uma égua. Tem horta. Cara, tem muita coisa nessa chácara. É aqui em Rio Negro. Pra lá tem mais tanque, assim, pessoal. A gente pescou bastante pra lá. Pescou muito aqui. Pescou muito lá. Pescou em tudo que é lugar. E a gente pegou muito peixe. E a gente vai comer. E a gente vai comer tudo. Tem uma égua. Tem lá mais um burrinho lá. Pra frente. Que é o pai da fêmea. Da filha dessa aqui. E tem um balanço. Vamos chamar um fandango. Para, mulher. É isso aí, pessoal. E eu falei, para aí. Olha lá o balanço. É bem da hora. E você acredita, pessoal? Eu sentei ali. E caiu uma espinha. Acho que já estava pra cair, né, pessoal? Não, é que eu sou gordo. Mas, olha lá o pescador de novo. Olha o burrinho aqui. É isso aí, pessoal. Esse é o meu final de semana. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É muito importante você estar deixando o like aí. Se inscrevendo no canal. Ativando todas as notificações. Para não perder mais nenhum vídeo. Espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo. Ficou longo. E eu sei, mas... Não sei se eu vou estar fazendo duas partes desse vídeo. Se ficar muito longo mesmo. Eu vou estar fazendo duas partes. Então... Aguardem aí no canal. Vocês vão estar vendo. Gente, estou trazendo muitas novidades para vocês. E eu queria que vocês estivessem gostando aí. Eu buguei. Espero que vocês gostem. Já falei bastante, né? Mas é isso aí. Cara, que lugar lindo. É muito lindo. É bem retirado. Bem no mato mesmo. Para ali, é só uma estradinha. Que é muito mato. Você tem que fazer milhares de voltas. Para você chegar na estrada principal. Para poder ir para... 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 Para uma rua mesmo. Com asfalto. Porque vai sair na... Ali vai sair na estrada de chão. Eita, mas que susto. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido. Valeu pelo seu like. Valeu pela sua visualização. E esse é o meu final de semana com a minha família aí. Fazia tempo que a gente não saía, né? Por causa da pandemia. E daí a gente sempre... Como eu falei... A gente sempre está junto, né? É minha irmã. A gente mora um do lado do outro. Então a gente vive juntos. Com o meu cunhado. Então... Não é ninguém de fora. Só a gente mesmo. Beleza? Valeu. Até. Tudo de bom. Deus que os anjos. Cara... Estou apaixonada nesse lugar. É muito lindo. Valeu. Até a próxima. Começa a me seguir no Instagram. Que eu vou postar bastante fotos. Lá, beleza? Olha. Cara, o céu. Valeu. Falou, gurizada. Beleza? Então, obrigado por ter assistido. O vídeo ficou muito longo. Me segue no Instagram. E dá link na descrição do vídeo. Beleza? Valeu. Tudo de bom.